Música Uma motocicleta foi furtada no último domingo no distrito de Reves do Belém Nessa última segunda-feira, a PM obteve informações que o veículo havia sido visto em Cordeiro de Minas Sendo pilotada por menores já conhecidos no meio policial A PM realizou então uma busca e Soldado Machado deu mais detalhes de como a operação procedeu O tom de serviço, a gente recebeu informações e ontem a motocicleta foi furtada no Reves Aí diante das informações fizemos um rasteramento, conseguimos localizar a moto E aí a gente conseguimos, tivemos informações né, de que dois menores foi visto no distrito de Cordeiro É, pilotando a moto Aí deslocamos até o Cordeiro É, encontramos os menores Aí em parlamentação com eles Eles informaram que tinha comprado a moto de uma pessoa desconhecida Não souberam falar o nome Apenas informaram que comprou Ela no valor de 300 reais de uma pessoa desconhecida Após parlamentação, a PM conseguiu chegar ao local onde o veículo estava sendo mantido E a encontrou já em estado inicial de desmanche A implementação eles mostraram o local da moto Que estava escondida no meio de um eucalipto No qual pertence a ceníbra Aí chegamos no local, junto com os menores e os responsáveis E conseguimos localizar a moto No qual já estava em processo de desmanche Aí foram encontradas algumas peças dela né E todas foram recuperadas Assim como a motocicleta E até a próxima